Música Convidamos ao centro do Língua e vem da equipe Meca Barroso, o lotador Gabriel E aí vem o seu adversário, G.P. Ouro Branco, o lotador Alessi E como nessa luta, cinco minutos Na sequência, teremos corte súbita Atenção árbitro, recolvose Atenção árbitro, recolvose Atenção árbitro, recolvose Atenção árbitro, recolvose Vamos ao resultado, levando Gabriel Meca Barroso Atenção árbitro, recolvose Atenção árbitro, recolvose Pessoal, carrega um pouquinho mais para trás e juntam Atenção árbitro, recolvose Atenção árbitro, recolvose Atenção árbitro, recolvose